Não sei porquê a minha boca se cala Quando você apaixonada me fala Quero dizer o que desejo enfim Quero, quero sim, quero você para mim Saiba, porém, que a você eu desejo Saiba também, que eu morro pelo seu beijo Nesta balada, quero dizer todo enfim Quero, quero sim, quero você para mim Saiba, porém, que a você eu desejo Saiba também, que eu morro pelo seu beijo Nesta balada, quero dizer todo enfim Quero, quero sim, quero você para mim